Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inverno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto e flerto com o futuro FUNKING! Demorou, tu tá aqui, não tô panguando Quem falou que tu gostiu, canta rap? Te iludiu, meu mano Gruta, volta pra essa quebrada Quem falou que tu canta rap? É mó mancada Fruta, aqui eu vou... Fruta, aqui eu vou falar Aqui eu vou falar Quem falou que o gordinho canta rap e a rima é mana? Aí eu tô pet gel Quem falou que cê é o An Santana? A diferença é que você não consegue Tá ligado? Eu mato do Paraguai e o swag Certamente, meu chapa Mas cê é gordinho é bolinha Então entra na caçapa, seu merda Agora tenta entender Vai ser encaçapado e depois eu não vou ter nada a ver Aí, camisa do Manchester City eu faço jus Mas pra salvar você hoje nem Gabriel nem Jesus Se eu não vou falar Porque eu quero que é mais pesado e as punch vai na sua cara Bruta, aqui eu vou citando Aqui é Gabriel Jesus Eu te humilho dentro do meu campo, mano Tu tá moscando aí, eu vou citando Se você é tão foda Eu não tô vendo seu talento, mano Cê é gordinho mesmo? Pesado no freestyle? Cê conhece a revolta da Peak Punchline Essa que é a diferença Você tem que entender Que eu vou quebrando e destilando Os dois merda, né? Não, você para de rimar em braille Que porra de punchline Você é mancheline Mas não é Manchester United Você é um merda E fala que sua estrutura é punchline Aí, não é Manchester United mesmo Vacilão Porque você é dos otários Que no rap nunca quis ver união Eu tô ligado Moleque, seu futuro não é próspero Porque você aperta a mão Mas fala mal do próximo Barulho pra N.I.P. e pro Moura Barulho pra L.I.C. e pro Krauk L.I.C. e Krauk recomeça Vai aqui, vai! Aí, Manchester City E eu faço free Mas devia ser Chelsea Que sozinho até agora foi clichê Não sei se tem que jogar FIFA pra entender É muita informação, cê não vai compreender Nada a ver, cuzão Se eu não soubesse que era união Não tinha estendido a mão por mão Que nunca colou nenhuma batalha Eu tinha mantido meu proceder igual você De canalha Cê não sabe o que é união na poesia Cê tá confundindo união com utopia Essa que é a diferença, treine mais, pô É que nós é class Não é FIFA e no freestyle os cara não chegam aos pés Luta Luta, aqui eu vou citando Eu sou jogador de FIFA E você é nível ace, mano Aí, parceira, aqui eu vou citando A gente luta pra união E vocês que tão separando Aí, calma mano Espera um momento Não sou nível ace Mas nem com ace pra eu achar seu talento Se é que cê entende Isso é a primeira vez Eu respeito Mas você rima há 10 anos e tá ruim Do mesmo jeito Pode ir pra você treinar Tem treinamento fechado 24 horas dentro do apartamento Eu rimo há 10 anos e tô do mesmo jeito com essência Não carrego suas fluências Eu sou nível ace, pode crer Nível ace e copton Doctor 3 Essa que é a diferença É dessa fodefada dentro do apartamento Escutando um quinto andar Puta, aqui eu vou citando Um momento de apartamento Porque você é boyzão, mano Pode ir pra Aí, parceira, eu vou citando pra tu Deixa de besteira Vai tomar no cu Quinto andar Acabou, acabou, acabou Uou Não para a votação Barulho pra alicerre pro Kalk Boa Barulho pra alicerre pro Moura Boa 2-0 3-0 3-0 3-0